Música Atraindo muitos fiéis, a missa de quarta-feira de cinzas traz consigo palavras de conversão e renovação. É nesse período que os católicos são convidados a jejuarem e se prepararem para a Semana Santa. Iniciamos hoje na caminhada da Igreja Católica o Tempo Quaresmal. O Tempo Quaresmal está inserido no ciclo da Páscoa e este tempo é um tempo que nos prepara para celebrarmos com muita alegria a Páscoa do Senhor, a vitória de Jesus sobre a morte, que também é a nossa vitória. O primeiro dia da quaresma é marcado pela celebração da missa de quarta-feira de cinzas, que é quando fiéis do mundo inteiro se preparam para receber a unção das cinzas na testa. Como um ciclo anual, as cinzas são guardadas logo após a procissão do Domingo de Ramos e são utilizadas no ano seguinte para simbolizar o início da quaresma. As cinzas, elas nos lembram que do pó viemos e um dia para o pó voltaremos. Lembra a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E daí, iniciando este tempo quaresmal, nós temos que aproveitar este tempo para buscar retornar para o Senhor. Muitas vezes, na caminhada da vida, nós nos dispersamos e a Igreja, sabiamente, todos os anos nos oferece este tempo para que nele a gente possa se firmar cada vez melhor pela escuta da palavra, pela oração, pelo jejum, pela caridade. Esses são caminhos e meios dos quais nós podemos estar nesta ligação com o Senhor, nosso Deus, esse Deus que tanto nos ama, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia para conosco. E é exatamente essa mensagem de amor e conversão que são pregados por Cristo e que o mundo mais está precisando neste momento.